Fala que a gente vai pra cima lá, pessoal. A gente já tá terminando o que que tu vai estar só, velho. Que? Ah, vai lá, vai lá, tá só, velho. Cara de civil do caralho. Ah, não parece P2? Não parece? Parece P2, hein? É. Mas... Ei, que que foi... Que que foi decidido aí, rapazela? Foi decidido é que nós não vai aceitar fechar aqueles erros aí, não. Choram? Não. Também não vou aceitar, não, mano. Pega. Também... Tudo vacio pra vocês aqui, ó. Matheusinho, não aceita, hein? Isso mesmo, Matheusinho, não tem respeito, não. Isso mesmo. Esse Matheusinho é Matheusinho. Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mano. Tem alguém dos nossos aí que quer voltar pra eles lá, mano? Quem quiser voltar pode ir. É a vontade. É a vontade. Ele vai levar lá, que eu e Gegê não vou me dar. Bora, Matheusinho. Mas que trope é aquela? Eu não volto não. Que é a Turquia, hein? Que trope é aquela? É o BK, né, Matheusinho? É os vermelhinhos ali. Bora, Matheusinho. Vem, Matheusinho, pode vir. Vem, Matheusinho. Vem, Matheusinho, né, Matheusinho? Pode ir, mano. Fica à vontade aí, velho. Bora, Matheusinho. Puxa. Puxa. Não, não vou não. Eu tô... Eu tô infiltrado aqui pros brancos. Tá infiltrado, tio? Filtrado, tio? Puxa. Puxa. Puxa até o final, filho. Vem, Cinco K, vem, Cinco K. Vem, Cinco K, vem, Cinco K. Agora o GG e o ML aqui, né? Vem, Cinco K, vem, Cinco K. Vem, Cinco K, pra cá. Ô, BK, você não quer levar no RB, não? Puxa. Não, RB pode deixar aí. Ah, não! Pode levar RB. Vem, Cinco K, vem, Cinco K. Bora. Cinco K vai, hein? Cinco K vai, hein? Cinco K vai... Se chamar o Rion, o Rion vai. Cinco K vai quietinho. Então se tu for chamar o primeiro, tu ia, né, Ria? Agora não é bagostado assim não, isso é difícil. Agora também não. Ninguém, ninguém quer ir pros caras? Pepe, pepe, pepe vem. Ou é todo mundo, ou ninguém não, mano. Como assim o Kouká falou, mano, é todo mundo ou é ninguém. Ué, ela não é de nenhum lado e tá aí fazendo o quê? Ué, tu não é de um lado, tu tá no grupo nosso, tu tá no rádio com a gente, tu tá aproveitando da favela, eu tô pegando dos dois lados, eu tô pegando um do vermelho e um do branco. Acho que eu já vou ter que matar mais um, mano. Eu tenho ela, que bonito. Eu já matei um mesmo pra matar mais um. Eu tô pegando a Anamonte do lado dos brancos e a Letícia do lado dos vermelhos. Oxi! Oxi! Quem tá... Anamonte já não tá lá não? Eu tenho uma dúvida, mano. Qual é o Tejo? Quer vir, Tejo, vem? Quem que é pela família aí? Levanta a mão aí. Quem é pela família? Toma assim. Pela família, mano. Família. Só o Matheusinho. Só o Matheusinho. Só o Matheusinho. E cinco já tá levantando. Fala aí dos vermelhinhos também, quem é pela família aí? Tô dobando não, mano. Ah, esse daí que chegou agora eu não acredito não. Caralho! Eu acho que isso já fala muitas coisas, né mano? Não, Tejo. Agora, pera aí. Quem foi enxotado da família, levanta a mão. Levanta a mão aí. Quem não recebeu o convite? E... Ah, vou... É, você tá colocando, né? Ei, tem uma condição aí, BK. Fala. Só se tu fizer um convite muito fofinho. Ah... No meio da roda aí. No meio da roda aí. Tipo... É, Jesus. Vai achar nós juntos. É, Jesus. Você quer que... Você quer um abraço de ouço, Matheusinho? Ixi! 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 Entra na rodinha então. Fala aí, Matheusinho. Que é o Matheusinho? Vem no meio aqui. É Zanzé. Ixi! 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 Não? Gosta não? Tá bom, então. E Zézinho? Zézinho, tá citando? Zézinho, dormiu no ponto. Zézinho, dormiu. Tá emocionado ele. Só um... Você ia falar alguma coisa, o que você ia falar aí? Não, eu falei com a atenção de vocês aí, pô. Nem lembro o que que eu falo. Boa. Que beleza. E aí, Zézinho? Está usando um produto aí, Isaac. Vocês conversaram lá, o que foi decidido eu não sei. Mas se você quiser falar ou não falar aí, aí... A condição agora é ele entrar no meio da roda aí, fazer um convite fofinho aí pra todos os outros moleque. Um por um. Vai demorar cinco horas. Deixa ele no meio, deixa ele no meio. Vocês não estão valendo muito pra acontecer isso. Ei, ei, ei! Ô, ô, ô! Calma aí! Como que tá trabalhando muito? Foi legal, hein! Fala pra errar. Não começa não, meu Deus. Não virou... Petrícia não! Fica quieto, cara. Desculpa! ML, não é mais zero três. Eeeee! Eeeee! Fuleque! Eu virei zero um um agora! Caraca, não, mas rapaziada Conversei com os moleques ali Agora passando Papo visão mesmo Essa é a ideia mesmo, mano, tá ligado? Não compensa ficar Brigando Esfarpando Uns aos outros Porque isso aí não vai levar a lugar nenhum, tá ligado? Foi maneiro o tempo aí que eu fiquei sem vocês Mas eu também senti falta, entendeu? Vocês Será que a B13 tem vaga? Meu coração aí E é isso, mano Acabou com o meu momento Caraca Obrigado, obrigado Te ajudei Eu tenho mais coisas pra falar também Tudo bonito, lá vai eles cagar Primeiramente eu queria pedir desculpa a todo mundo que eu xinguei A todo mundo que eu xinguei Boa O que mais? Também pedir desculpa aí pro Andraguinho Eu não aguento mais Nossa, papo reto, mano Eu também, Gugu Se tem uma pessoa que ficou tranquila, fui eu, ó Tá vendo como eu sou Sou paz Eu também A Miel chegava pra me farpar, me encher o saco Tá bom, tudo bem Tranquilo Mas é isso então Aí os verdinhos já pode ir Já pode ir lá, viu, verdinho A gente já Já pode ir Já pode ir Tá, já pode ir Já resolveu Agora uma pergunta Agora uma pergunta aqui, afinal Vocês vão usar vermelho ou branco? Todos aí Ué Vermelho Dúvidas? Vermelho, então Não, vai que gostar do branco Tá louco Vermelho e branco É que você não entendeu, pô É, pô Eles eram os vermelhos, né A gente era os brancos que completavam eles Tava tudo na cara A estrelinha da lua da estrelinha É verdade A estrelinha branca Caraca, é mesmo, mano Se a gente fizer uma lua aqui Aí, papo eto E se vocês tivessem assim uma boa Uma boa, como eu posso dizer Tipo, dicção Só que de andar e pá Tá ligado? Uma boa disso Tá acabando mais de burro? Não, tô dizendo que se vocês fossem Pessoas bem instruídas A gente faria uma lua vermelha aqui Vocês é estrelinha, tá ligado? Ixi Mas enfim, não, vai lá Qualquer pessoa dá um salve aí Ah, não, a lua é branca também, né, véi? É, é branca também, pai Meu Deus, cara Não tava dando pra entender O que ele tá querendo, né? Chapei, chapei Mas calma aí, calma aí Por que os outros já foram embora ali? Ô, Thaís, vem cá Bem enraizada Gente, eu não tô entendendo Mas o que ele sempre sobra pra mim Mas o Thaís não vai casar com o piloto? Viu? 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 Thaís, deixa eu te falar, sofinho Eu já comprei um boné ali Com dois espaços pra chifre Que ele tava gravando uma bem do rosinha Viu? 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 Antes de qualquer coisa Vai ter então uma rapaziada nova aí Que vai tá colando com a gente Que vocês não conhecem, certo? Faltou uma galerinha É, vocês conhecem, mas nem todos Faltou uma galerinha Mas ao longo do tempo Eles vão chegando aí E vocês vão conhecendo, fechou? Esse aqui, ó É o piloto Sabe, sabe Esse aqui é o Bruninho O TRK, vocês já conhecem, né? A Thaís Eu que dei pd E o canalha, tá ligado? O rezinho E tem mais alguns aqui Só que, sei lá Mas vou falar os nomes aqui, mano O Barone tá com a gente aí Pra quem lembra, tá ligado? O White O White, nem sei se todo mundo aí vai saber quem é Eu sei Quem é o PM? É É, o mano lá que era coxa É Tem também o O Caio Tá com a gente aí Das antigas O Lafim tá de volta também E o Igor também tá por aí Só que o Igor, ele tá Ah, e tem a Pathy Que acho que vocês conhecem também, né? Então, é isso, mano De resto Nada mudou, tá ligado? Vocês... Faz o seguinte Me passa o número aí De vocês aí Que eu já coloco vocês aqui no grupo Pode ser? Hum Eu tenho contato De quase todo mundo, mano Você não quer me dar permissão E eu adiciono e devolvo pra tu? Pode ser, pode ser A gente já tem todo mundo salvo Ah, tá Demorou Pode ser melhor Manda Me bota aí no grupo, então Mas, Matheuzinho Já tá com o meu número, é, Phil? Rápido, né? É, o BK nem passou o número Caralho Quem é que se passou o contato dele? É, Matheuzinho 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 Você dá a espera no convite Matheuzinho O Vitor? O Vitor tá aí, Matheuzinho? Foi Antes de ele ir, entendeu? Ah, antes de ele ir Ah, não, foi o Canária Foi o Canária Não foi o Canária Ah, foi o Canária Ah, já mudou a pessoa? Não foi Não pergunte o Canária Ele foi na prefeitura Ah, Matheuzinho Matheuzinho Eu ia mandar a foto do irmão dele Que tamo na próxima Olha esse tique, hein, cara Conseguiu colocar, M&M? Já coloquei, já, ué Manda um ponto aí no grupo, hein Durou mais que a tropa de verdade lá, né É Grupo Moradores 2, é isso? Ah, não, esse é o da favela Os amigos foram pro Leilão Ali não tinha nem 60 mil Manda um ponto aí que eu não Ah, tá, tá, tá Eu mandei Fechou Tu consegue me passar o líder? Ou sim Manda aí Pera, tem que ver se eu consigo Tem que ser o dono do grupo Você que é o dono do grupo? Sim, mandei aí O cara falou que vai até fazer Uma homenagem ali no muro ali da favela ali Aí eu vou colocando vocês aí, rapaziada Tropa do gordão nunca vai ser esquecida Quero, tropa do gordão chegou chegando, filho Só ressentei 80kg Deu 50kg Fj Flash Igor Jn Lafim Let Meet Pat Piloto Trk Thaís White White Acho que eu botei todos vocês aí, vê aí Soltou alguém Caraca, 49 pessoas no grupo aí Eu não, precisava dar um ponto aí Eu não, você não tava colando comigo? Como é que você quer que eu te bote? Não, 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 não Não, não, não Oi Nossa É só botar o nome da pessoa na frente Põe o nome de vocês pra facilitar Quem foi que me mandou aquela, aquela Ah, peraí, tem um bagulho aqui Da hora Nossa, depois eu pego o número Não vai dar pra pegar o número assim não A foto Mas dá Quer que eu te mande, Zé? Eu que mandei pro vovó Você que mandou? Então me manda, me manda aí no Na Steam aqui, tá ligado? Vou levar dois Já passou o vato dois É, então Ou mais Agora eu quero ver o Rosinha apagar de brabão A gente já salvou nem um dos nossos ainda Aí, agora ficou bonito, tá? Tem que mandar a rádio lá também, mano Quer que manda lá? Então, deixa eu passar a visão aqui O que que a gente tava fazendo? Ó, dá uma olhada aí no grupo aí Tava fazendo tipo assim A gente tava colocando O nome e o rádio Tá ligado? Pra facilitar Antes não dava pra fazer isso Porque eu acho que a Manu Era a dona do grupo E ela não tava por aí, tá ligado? Então, facilitaria Toda vez que a pessoa entrasse Só pelo nome do grupo ali Já entrava no rádio Não precisava ficar perguntando Nem subindo conversa, entendeu? Então só você vai trocar a rádio, né? É, é Então, mas aí por exemplo Caso acontecer alguma coisa Ah, vazou a rádio Ou não tiver por aí Vocês trocam entre si, entendeu? Porque se desse pra geral Trocar o nome seria boa Mas só dá o líder do grupo E não dá pra botar mais de uma pessoa Como líder, entendeu? Mas como eu vou tá colando aí Todo dia, tá suave Então Sem estresse Sem estresse Mec? Mec É isso então, rapaz Eu tô com saudade de vocês Lindinhos Deixa de ser falsa Deixa de ser falsa No fundo eu tava torcendo pra você Por causa de você Eu quase fui banido E Fênix? Tá onde é amigo? Não, não tá louco O cara falou que eu tava Eu até me emocionei Na luta ali embaixo Eu falei Eles também É nosso, caralho O cara foi babando Vou esquecer não, hein Fênix Que tu botou eu Pra correr da favela Não sou Botei o bico O cara é louco Foi Espece, filho Olha o tempo É só os gritões Família agora Aí outra coisa Agora que já tá na favela Acho que dá pra começar A usar mochila, não dá não? É Tem que ver se a relógia Tão vendendo Ah, é, né Verdade Tá não? Vocês sentaram? A relógia a gente vai vendendo Já Tenta então Eu também não Tentei não Que dia, Fênix? Que dia? Não, não tentei Não tentei não Ah, quem que tá falando? Não foi o que? Ah, o Pet? Que dia? Você tentou o Pet? Ah, faz uns dias Tinha Nina Tinha Nina Tinha Nina que tentou Ué, mas tem a dos médicos? É Ali, ali, ali É um vibrador Aquilo dali é um desfibrador Tá ligado? O vibrador É O vibrador O pessoal Também é que então Mano, eu já conheço Rapaziada Mas pra quem chegou agora Aí pode ir Tá ligado? Já se entrou Usando aí E sei lá Andar junto E sei lá O que vocês Estiverem fazendo Vocês viram que a parada Dos manches Tá funcionando, né? Sim Então Eu ia falar sobre isso agora Pega a visão Mas tem que fazer uma missão BK Que é pegar 70 Tá ligado? É a boa É a boa E aí eles passam a calma pra gente Da mesma forma Ou vocês acham que não? Então Tinha uma rapaziada ali Que tava ali Uns caras que tava de preto Deu um salve neles E eles falaram Que se souber Eu ia passar calma Porque tipo assim Querendo ou não é bom Tá ligado? Porque quanto antes achar E a gente tem umas peças aqui também Tá no meu carro Só que meu carro tá quebrado lá embaixo Mas já era então Fechou É... Tá geral já no rádio aí? Demorou então É isso rapaziada Vai calica Coloca a cor de roupa O que que é essa criança Tá aqui Quem é essa menina? Filha da da rosa Minha fila Com bonézinho? É Vai bonézinho Com bonézinho Ela falou Você falou alguma coisinha? O eterno Ah Deixa com você O que? Então Vocês estão Pode falar Vocês tem quantas lock aí? Mano Acho que tem Tem que ver mano Tem com full lock Tem que quebrar Tem com full lock Quebrada E nova mano Tem que olhar com ele lá Mas vocês conseguem reparar? Mano Não sei A gente tá aguardando Ah tá Entendi Não mas e nova? Tá tendo quantas? Nova acho que tem umas Dez mano Dez Por aí Tem que olhar Pode crer Então a parada é Agora que a gente se juntou Acho que a gente vai receber Lock pick não É o que? É isso Verdade Agora que é Se bem que pô Tipo assim A gente pagou por isso Então acho que é justo Né? Então devolve o nosso dinheiro É Ou devolve o dinheiro Porque foi 180 conto Entendeu? Mas eu acho que eles vão dar sim É Tomara Tá ligado? Demorou Caraca Eu acho que mano Nunca vai ter tanto Tipo Nunca teve tanta pessoa Assim na família Quanto agora Tem 49 Tem 49 Mas tá todo mundo aí Colando todo dia E tipo Com a gente Tava 17 17 15 Tá aí todo dia Tá ligado? Óbvio Em horários Variados Mais O que vocês Que a gente já tinha Antigamente aí Dá o que? Uns 30 Então acho que a gente vai ter Tá faltando gente Tá faltando gente Tá faltando gente Tanto que ele chegou E não tava entendendo Muita coisa Eu acho que ele Meio que tava isolado Acabou que eu nem Peguei o número dele Mas se vocês acharem ele É Pode pôr ele no grupo Tá ligado? Passa o rádio Tudo certinho E quem tiver faltando Da mesma forma Fechou? Só o Tatu Tatu eu não vi Nem um dia não Tatu eu não vi Nem um dia Mexado então É isso mano Se tiver faltando mais alguém Só vou falar Que eu coloco no grupo Passar o contato E boa Falar alguma coisa Eu te mandei um número Danamonte Pra você colocar lá no grupo Por que você não tava No grupo Danamonte Ué ela já tava Nesse grupo aqui não? Acho que não Oi Eu não tava no grupo Eu não tinha colocado É o M não tava no dia Por isso que ela não Não tá não Tem a cabeça desse tamanho Não ficou nada De a porra Ele é tipado sim viu Ah eu não escutei não Foi igual Na montanha Desculpa BK quer que eu te passe O número do C4 Pode passar Vini Por favor Ele tá aí? Você sabe? Não acho que ele não tá aí não É 026 028 Peraí que tá ligando Oi Ainda pode colocar a roupa vermelha Tá cedo demais Pode 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 botar Qual que é o número Vini? 026 028 Caraca Ué tá ligando e desligando É vocês não né? Não Não Jamais Jamais Ah mano olha Quando eu ia anotar o número O cara me ligou Vai fora Me passa de novo Tá fazendo de graça 026 026 028 Ah beleza 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 Tira o celular da mão aí Matheuzinho É o Pat É o Pat É o Pat É o Pat É você né Pat É o Pat Não eu tô só falando os números Não eu tô só falando os números Não eu não é o Pat Porque ele não tá com o telefone na orelha Matheuzinho Ah tá Eu só atendendo É porque eu tô cruzado Tá desligando Vai ficar assim ó Ô licença aí que eu tenho que comprar comida Viu Vai lá João Pega aqui Pega aqui Eu vou pegar um rádio ali Tem a Yasmin também Eu acho que vai lá pode ir Ah eu tenho o número dela também aqui Ah mano O cara tá carentando aqui Vem ligando pra caramba Você tem o número da Yasmin também? Tem tem Me passa Ela tá no grupo não né? Não 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 tá Tá me passa aí 985371 Esse tiro aí Esse tiro aí Nossa Nossa Pede aí Qual o menos 985371 Pô tem comida lá em cima mano Dá pra subir correndo lá É do lado da padaria Não vou do outro lado Vamos do outro lado Acho que ele tá na rádio errada Pra cá pai Acho que o Pula tá na rádio errada Não é pra tá na rádio Nossa Foi mal Já saiu Terminou de anotar os números aqui Pula número pra caralho É então não Depois eu vou fazer isso Mano Se vocês quiserem pegar meu número aí Mandando um ponto aí Cada um com um nome Na verdade não precisa nem ponto Vou lançar no grupo aí É então O meu você tem 54004 Não tem o Google Me manda um ponto também Nossa Número pra caralho Pode ser Já salvei tudo Já aqui Você que mandou agora BK É engraçado Eu anotei Tem que mandar o nome 56004 56004 Então foi mal Falou com o nome embaixo Manda só o nome A mensagem Aí Mano Por que que eu não tô achando o nome da Yasmin Passa A Yasmin já tava no grupo sim Véi Cês tão chapando O C4 O C4 Não tava O C4 só acordou ontem Eu não sabia que ela tava não Ó Tô procurando aqui Mano Lá 51 pessoas no grupo É gente Viu Espero que não comece a rolar os PD aí A partir de hoje Ei Eu dei PD na minha Ixi Foi triste Ué Mas até ontem eu vi ela aqui na favela Não Ela tá brotando com alguém daqui já É Acho que é É quando eu vou lá do Vemba aí Eu vi ela ali Ah é isso mesmo Ela tá com a menina desse outro lado aí Quem é 898-800 Ah Tia Nino Fênix Eu jurava que teu nome era Fênix Tá ligado Com P mano É sério VK Até hoje Até hoje Papo reto É isso O Enix Tá faltando gente aí Manda um salve hein Muita gente inclusive Caralho Tem muito número Tem mano Tem número Nossa Tô quase acabando aqui já Quase acabando Eu acabei de começar Nem sei se eu tô salvando Os contatos Eu salvei tudo aqui já Tá feliz aí cara Tá feliz Tá né Acho que eu não tá feliz Agora tá não É Adicionei muita gente aqui Não sei se tá faltando Ah depois eu faço Isso daqui Baixa aqui Preciso de QTA Para cara Para Não sei nem se eu Motei o número certo É então Tá ameaçando Vamos contar Até aqui de cabeça Pera aí mano Eu vou mudar o número Do dois T aqui ó E Dois Smoke Smoke tá aí Ó É quem mandou o nome lá Já salvei É faltou a da rosa Tá adicionando aqui Pedrinho Tu colocou teu nome no grupo Tem sei lá não Pedrinho Tem mesmo Então cadê Ele tá dormindo É bobão Eu mandei já Aí depois você tem que mandar A mensagem pra ele Ah Tem que inscrever Ah já te adicionei já Ah Petrícia Mandou Petrícia Por que que o contato do Reinaldo Tá salvo como vineco No meu celular Aí é foda hein Tia Nina Ó Tia Ju Tia Nina é foda Você já sabe Essa calça qualquer É coloca no grupo Eu falei pros moleque Botar só uma peça de roupa Tá ligado Vocês usam o que vocês quiser também Se quiser só uma peça de roupa Que seja vermelha É Tá ligado Se quiser usar tudo A calça é aquela verde Que fica bem lá embaixo E a blusa É uma azul Que fica do lado da de Um pijama Tá ligado aquele pijama azul Vocês vão entender Quando vocês chegarem lá Ele fica meio que no meio Não Não fica muito embaixo não Ele fica no meio Tá ligado É um pijama azul É uma blusa branca Aí a cor 2 É um vermelho desbotado A 6 É esse vermelhão aqui Tá ligado Mas confere se é a mochila Google Tá lá na loja Acho que eu vou fazer Tem loja de roupa Tem loja de roupa Já adianta Então vocês Nossa verdade Vamos lá Vini me manda teu Pró-tebra principal Pra quem precisa Eu mandei lá no grupo Deixa eu ver aqui Claro filho É muito novo 4, 5, 2, 2, 9, 4 Manda no meu Manda no meu Que são novos Tá Obrigado 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 Aí valeu Seja bem-vindo aí Você fica quieto Tua filha Tua filha Era filha de outra Agora É porque abandona Cadê a Manu Manu tá colando com a tropa Graçada né Mas hoje ela falou Que ia fazer uma coisa Muito importante Que ela não podia Recusar O Scott Fala o memo Foi dá Fala o memo E essa criança da rosa Do nada Eu lembro dessa menina Não era tua filha não Ah essa que é a filha Da diretora né Sim Meu Deus Ficou ela desde o ano passado Realmente Tem um motivo Pra abandonar Viu que Caralho Né criança Aí Manuzinha Fala aí Não fala assim Deu que tá triste Que eu tô sem o pai dela Coitadinha É menina Oi Kinga Fala aí Que eu não tô nem te ouvindo Oi Kinga É pro teu pai Não fala não Essa criança Oi Não fala Não fala Não fala né Tu não era a que eu Carreguei um dia Que as manhã Tu não sobrava Era ela Era ela Da rosa Era ela Da Scute Essa menina Era da Scute Ela era da Scute Não Ah então é o É Manuzinha Que era a filha Daquela diretora Olha quem pegou No carro Aqui Ei que se cateou Dá uma latidinha Pra ele O caminorinha Dá uma latidinha Amiga lá em cima Subindo a rua Lá perto da padaria Mas a loja do lado A loja do lado Ah pra lá Acho que não sei como pegar A pessoa viva Não é Tá mec Vocês aí não fica coado não Fechou vocês aí Que é novo aí Não sei Tá vendo Thaís Do lado do outro A Thaís tá muda Pepe Vem cá Vem cá Vixe Maria Agora nós temos Duas lacreiras Na família Aí ó Na verdade a gente tem que começar A intitular as coisas Eu sou a mestra E ela é a aprendiz Olha Tá bom Como é que é Thaís Como é que é Thaís O movimento aí Oi Vixe Hein Rã Isso não é movimento de lacrê Não é Deixa eu te ensinar Qual é o movimento de lacrê Estão movendo aqui na rádio Só quando você fala Matheusinho Com licença Esse é o movimento de lacrê Olha Entendeu Nome toque Nome rele Vem mesmo Thaís Gostou Vai deixar Não vai deixar Deixe Olha Ela não gostou não Pepe Pois é Só pra você começar Tá fofa A gente passa Um dever de casa E a gente vai colocando As coisas em ordem Olha Olha Vem mesmo Agora você vê Caram Virou bagunça Eu aprendi de tudo Tá louco Tá louco E aí Peraí A tramontina Fica ali em cima Como é que é a bagunça A próxima rua Ali Aquele corcinha verde Ali Não tenta Contra a turquinha Contra a turquinha Nós é uma família Fica ali em cima Fica ali nanena Ela só mostra que no Qu 2017 Do 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 Obrigado.